A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito legal ver isso aqui ainda mais no Brasil, né, cara? Minha galera no Brasil assim, fã de MMA desse jeito, fico muito feliz. Fico muito emocionado. Três níveis. Passe aqui. Desculpo. Desculpa. Desculpa, desculpa! 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 Ninguém vai ganhar de mim na minha cidade, gente. A CIDADE NO BRASIL É muito bom ver a minha crescente desse jeito aqui no Brasil. Eu vi essa galera toda aqui na Barra. Muito feliz por estar aqui. Isso é muito legal. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de conhecer novas pessoas. Muita gente, certo? Eu amo esse lugar. Todo mundo me disse que aqui no Brasil, todo mundo quer me matar, porque eles estão com a Gadeira. E isso não é verdade, porque aqui as pessoas são muito boas e amigas. E para mim isso é divertido, que eu posso fazer um jogador para eles. Eles disseram que é muito grande, muito louco. E todos me dizem que você acha que você está pronto. Eu vou descobrir. Deve ser divertido. Eu não posso esperar. Quando nós entrarmos lá, vai ser eu e Aldo. E mano e mano. Então, qualquer coisa é, eu tenho um pouco de gostar. Isso é um dia em casa. Eu ainda não tenho tempo para ver as rosas. Eu estou tentando ter uma carreira indisputada, mano. Uma carreira indisputada. Não uma carreira indisputada, mas uma carreira indisputada. E agora, é tudo sobre o presente. Eu sou o presente. Eu estou aqui. E você tem que viver no momento, mano. As coisas como essas não vêm duas vezes. O Aldo é muito, muito querido pelo povo, né? Quanto que ele é o campeão do povo. E a gente pôde ver isso agora aí na demonstração, no treino. O público bem inflamado. Ficou bem empolgado com o treino. Foi muito legal. Foi muito maneiro. As expectativas são melhores, né? A gente sempre bem recebido. Carinho dos fãs. Então, a gente já contava com isso aí. A gente sabe que a treinagem vai estar lotada. Estes juntos podem esperar. Mais uma vitória. Isso é certo. A gente está muito bem treinado. A gente respeita ao nosso oponente, mas a vitória é nossa. Eu sabia que o esporte seria o maior esporte. E eu costumava dizer aqui no Brasil, antes de todo mundo nunca pensava sobre isso, que o MMA seria tão grande como o soccer. As pessoas me chamam de louco. Eu consegui, sabe? Eu quero agradecer a presença dos dois. Eu tenho certeza que sabe que vocês vão ter momentos alegres, despertidos. Quanto a torcida de vocês vão fazer o Brasil melhor do que o Brasil? Para mim, é um privilégio de onde eu estou agora. Relativamente com as pessoas. É um ambiente divertido. Estar com muitas pessoas e ver todos os tipos de faces, e anos. É divertido. Quer uma peça? O que você acha? O que você acha? Olha ela, ela está tão feliz. Você é uma boa garota? Não, ela é uma mulher. Ela pensa, oh, as novas novas! Essa luta com o Matos pode ser, sim, uma guerra. Acho que a última luta que fiz aqui no Rio de Janeiro foi eleita a melhor do ano. Então essa pode ser. Mas eu acho que não vai chegar a isso. Olha uma luta, se ficar em pé, eu vou não corte ela. Se a luta for para o chão, eu vou finalizá-la. Eu sou campeão, e eu posso vencer qualquer oponente. Então é o Max Holloway. É só mais um pra ver. Oh! Não vai me dar essa moral. Tranquilo, me notar. Como é que está? Tudo bem, moço? Pô, positivo. Lutar em casa é foda. Já virando de ligeiro. Muito rápido. Eu vi a velocidade. Viu? Eu vi um vídeo do seu treino com elástico. E depois você fez uma manopla com o Giovanni. Isso, isso. Quando eu olho para o cinturão, eu vejo todo o esforço, todos os sacrificios que eu fiz. Então eu vejo a realização de tudo aquilo que eu passei. E hoje em dia eu tenho ele ao meu lado. Então é praticamente a relação do trabalho que eu tenho feito durante toda a minha carreira. Eu vou fazer isso. Esse título é grande. É grande. Você tem que ser o maior em sua divisão. O maior no mundo. Eu não posso esperar para chegar lá no Otragão e mostrar o mundo do que eu sou. Você tem o que eu sou. Vamos lá e fazer isso. Nós começamos esse hashtag. Onde é José Waldo? Nós encontramos ele. Agora é hora de ir para o trabalho. Eu gosto de ir para o trabalho. Eu gosto de ir para o trabalho. Você quer ir para o trabalho? Não. 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 Isso não é meu, então eu não quero ir para o trabalho. Quando eu veni com meu, eu vou dormir com ele. Ele? Não. Com ele. Não, não, não. Isso não é isso. É melhor do que o cara. Sim, melhor do que o irmão. 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 Perfeito. Maravilha. Estou esperando para ele. Olá, olá. Nós estamos na reta final de perder peso. Eu vou bater o peso rindo dessa vez, estou com o meu head coach e a gente fez um review de todos os drills que a gente estava treinando para a luta. Estudou direitinho tudo o que vai acontecer na luta. Geralmente quando eu estou perdendo peso, a primeira coisa que eu perco é a bunda. E aí eu sempre uso, que eu fico com o cozinho de povo, porque a minha bunda fica pequena. É a primeira coisa que sai, aí eu ensinei para ele. Um cozinho de povo. É tudo certo? É perfeito. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Obrigado.